Ela veio pra favela cheia de má intenção Querendo foder com os cria, querendo fumar balão Mas quando ela se empolga ela só quer penetrar estranho Vai jogando essa buceta que esse é Beat Mandolin Piranha filha da puta que esse é Beat Mandolin Ela veio pra favela cheia de má intenção Querendo foder com os cria, querendo fumar balão Mas quando ela se empolga ela só quer penetrar estranho Vai jogando essa buceta que esse é Beat Mandolin Piranha filha da puta que esse é Beat Mandolin Ela veio pra favela cheia de má intenção Querendo foder com os cria, querendo fumar balão Mas quando ela se empolga, ela só quer penetrar estranho Vai jogando essa buceta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Piranha filha da puta, que esse é beat mandolim Ela veio pra favela cheia de má intenção Querendo foder com os cães, querendo fumar balão Mas quando ela se empolga, ela só quer penetrar estranho Vai jogando essa doceta, que este é beat manda lenha O DJ CR Prod, ele quer sacanagem A docagem A docagem